Meu, ela tá louco, não? Ela quer comer os fungos. Colecionadores de todo o Brasil, esse é o seu canal de cartas, produtos de Pokémon. Já explode esse like, finalmente eu vou abrir esse produto aqui. Você tá vendo essas cores aqui? Então, era pra abrir esse produto aqui até o Natal. O Natal foi ontem. E daí? E daí? Tem uns mini fungos aqui, a gente vai abrir hoje. Explode esse like, explode esse like e comenta se você gostou desses mini fungos. Opa, eu pensei que era pra abrir a caixa, mas... Ó! Ah, agora eu tô entendendo. Explode esse like, galera. Essa semana tem muita coisa. Amanhã tem abertura de cartas, de pacotinhos, de produtos. Essa semana tá maravilhosa, antes do Réveillon. Então, quer dizer que no dia 1, se a pessoa apertasse aqui... É isso. A Pokémon Compra, ele adora fazer esses negócios aqui. Então a pessoa... Puxa aqui. Opa! Ué! Tá de ponta cabeça? Cara, é mini fungo mesmo, é pequenininho. Eita! Tô até com medo de... Que bonitinho o negócio aqui. Ó! Caramba, é pequenininho mesmo. É pequenininho. Que bonitinho. Cara, é bem feitinho, cara. Chega mais perto. Ó! É bem feitinho, cara. Nossa! Agora vamos pro dia 2. Pronto, já abriu o dia 2. Olha o Joutel! Nossa, será que as pessoas, elas... Elas conseguem se conter? Nossa, é muito bonitinho. Se abriu um só por dia, é difícil, né? A gente pode pegar os fungos gigantes pra... No finalzinho... Sei lá, dar uma... Esse não veio com... Ah, veio sim, ó. Veio sim. Veio sim. Tá bom, um lá, três. Caramba. Olha o mil, é o mil. Falou de mil? Mil. Mil chegou na hora, sai. Mil não, 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 não. Você vai comer, ela vai comer. Ela vai comer, eu conheço ela. Aqui. Olha aqui esse. Olha ela aqui. Olha, ela não vai comer esse, mas vai comer o outro. Segura aqui, é... Dá uma olhadinha aqui. Mil, ela tá louco, não. Ela quer comer, ela quer comer, ela quer comer os... Ela quer comer os fungos. Vou vir aqui por aqui, ó. Já abri, já vou abrir todos esses daqui, ó. Ah! Agora sim. Que bonitinho, porque eu acho bravo. Esse tá legal. A Ivy... A Ivy... Agora não vai quebrar. Olha a Ivy aqui, que bonitinho. A Ivy tá bem legal, né? O ano que vem vai ter outro desse aqui, ó. Que bonitinho, Charmander. Mil não vem. Nossa. Aqui, pronto. E o meu veio do lado contrário, se você for ver. Caramba! Que da hora. Nossa. Sai daqui mil não. A mil vai querer comer tudo. Pera aí. Deixa eu tirar esses bichos daqui. Nossa. Olha aqueles dentro dos potinhos aqui, ó. Ela tá... Ela tá querendo a caixa. Que que foi, meu? Não. Vamos lá. Olha só. Esse aqui de... Aqui, ó. Olha, vai. Clica nele. Como... Aí. Ó. Esse aqui é o prateado. Aqui de 25 anos. Pegar uns prateados aqui, né? Aqui tem ele. Ó. Charmander. O olho do... O olho do nosso veio meio piratão. Tá percebendo? Ó. O olho dele veio mais desenhado. Tá vendo? Ó. Com o corte. Ele acha que deve ser o design. Não, não. Olha aí, ó. Devia estar com o corte no olho aqui, ó. Ó. Ó, bem. Presta atenção. Entendeu? Esse nosso meio veio piratão. Esse aqui vai valer mais, hein? Vai valer mais, hein? Aqui vem... Pera aí, ó. Eu acho que o Escorto deu o mesmo problema, o Escorto. Ó. Ó, o olho do bobaçal tá mais marcado. Tá vendo? Uhum. O Escorto não tá tão marcado. Tá vendo? Eu não tô louco. Você tá vendo? Tô vendo. É. Olha o miau. O miau tá bonitinho aqui. Pequenininho. Ó. O miau tá bonitinho. Olha o meu tio que da hora. Ó. O meu tio tá bem legalzinho. Cara, eles são pequenininhos. Eles são legais. Já com cuidado, que eu não quero quebrar. Ó. Tá bem legal esse meu tio. Cara, esses pequenininhos no final são bem legais, hein, cara? Aqui, ó. O Escorto. O Escorto tá bonitinho. Olha o Pichu que bonitinho. Ó. O Pichu tá bem bonitinho, né? Ó aqui. Ó. Muito bonitinho o Pichu. Nossa, o Mr. Mime tá muito bonitinho. Olha ele. Tá muito bonitinho o Mr. Mime. Tá muito bonitinho o Mr. Mime. Ah, o Growleaf tá muito bonitinho também. Ó. O Growleaf pequenininho, pequenininho. Tem uma outra Eve. Ah, tá. Essa é a Eve que eu tenho. No meus vídeos. Só que eu tenho aquela que é fofinha, sabe? Sim. Aquela que tem pelinho. Eu não tenho uma Vulpix. Acho que é a única Vulpix que eu não tenho. Olha a Vulpix como é legal. Ah, isso aqui vale a pena esse produto, hein? Ó o Raichu. O Raichu tá muito legal. Muito legal. O Ratatá. E o Cubol, né? Bem legal. O Cubol tá bem legal. E... Calma, meu. Esses dois aqui pra finalizar. Ó. Quem compra isso, eu duvido que eles se aguentem pra abrir um de cada... Eu duvido. Eu vou ficar um mês inteiro pra abrir. É só pra vocês verem aqui, ó. Por exemplo, ó. O meu tio Mini é assim. O meu tio Grandão é assim. Tá vendo? Ó. O meu tio Mini e o Grandão do lado do outro. Eles são assim. Tá vendo? Esse aqui, por exemplo, esse aqui é o de 25, que ele é prateado. Aí você coloca ele do lado do Mini, ó. Realmente o Mini é... E é perfeito, viu? Ó. Tipo assim, é perfeito. Não é... Não tá alterado nem nada. É uma réplica perfeita. Aqui tem o Charmander. Deixa eu pegar o Charmanderzinho aqui. Só que o meu Charmander tá numa pose diferente. É. Esse aqui tá mais pra frente e esse aqui tá mais pra diagonal. Aqui, ó. Tá meio que... Tô surfando. Ó, mas olha aqui, ó. A cauda, ó. Tá vendo? Então, aqui é assim. É a melhor qualidade possível, né? Ó, tem o Squirtle aqui. E a gente pega o Squirtlezinho. Aqui. E o material é diferente. Esse material é mais rígido do que esse aqui, ó. Ó. Dá pra perceber, né? Que tá brilhando esse material. Vocês conseguem perceber na imagem? Tá brilhando. Tá brilhando. E esse aqui já não. O Squirtlezinho é um material mais rígido. Ó, os pequenininhos aqui, todos aqui. Só pra vocês verem. O meu tá bem bonitinho, o meu. Vieram dois tipos de Eevee. Aqui. Tá bem bonitinho, cara. Tá bem bonitinho mesmo. Eu gostei. Eu achei legal isso da Foco fazer mini. Espero que eles repitam ano que vem. Vamos torcer. Com os outros Pokémon. Eu achei bem bonitinho. Primeira coleção de algo miniatura que eu gosto. De Pokémon. Vocês gostaram, gente? Acharam que ficou bonitinho? Conta pra mim aí nos comentários. Tipo assim, aprovaram? Ou preferem mais os grandinhos mesmo? E aí? O que vocês preferem? O tamanho normal do Funko ou a miniatura? Coloca nos comentários. Vou dar coraçãozinho pra vocês. Até amanhã pra mais um vídeo. Beijo no coração de vocês. Querem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.